E aí galera, ó, tô cortando aqui galera as folhas dos Comirato aqui galera, ó, sem liga, aqui é papel misto, certo? Ó, aqui tem um centro de folha, eu vou abrir agora, mostrar pra vocês aí como é que eu corto, tá ligado? Já tem vídeo no canal aí, é, quando eu tô chapando as pipas lá que eu tô cortando, mas pra quem tá chegando agora e não sabe, eu cato aqui, certo? Abrir aqui ó, a parte de cima já tá certinho, mas como eu corto sempre por uma vez galera, o postinete, ó, cato aqui ó, ponho o clips aqui, aqui, e outro clips aqui ó, Olha o centro de folha galera, ó, ó, olha esse papel que tem dentro desse centro aqui ó, sempre eu compro galera, papel misto mano, misto, ó, tá vendo? Aqui é o centro de folha, vai tá 4 pacotinhos com 25 de idade né, ó os papéis que tem ó, então pra fazer os caçolinhas, fica da hora, tá vendo ó, os caçolinhas, ó, seus papelzinhos legalzinhos, tá vendo? Ó, se liga ó, tudo dentro do centro, ó, aí certo? É, 5 temas ó, esse já foi né, ó, 1, ó, 2, 3, ó, 4, 5, 5 teminhas, certo? Então como é que eu corto tudo de uma vez só, se liga galera ó, ó, o centro aqui certinho, e o cato aqui ó, calculo bem certinho aqui ó, pra ficar banhinha da hora, ó, aqui fica pouco espaço aqui galera, conta da banhinha, porque aqui é fibra de 34 em cima e 32 embaixo do come rápido, de 45, aí já era, vem com a caneta aqui ó, primeiro eu dou um risco, eu dou um risco antes, pra mim ó, eu pego e tiro a armação, aqui galera, esse pipa aqui é com banhinha, tá ligado? Tem gente que faz pipa sem banhinha, mas não sei porquê, eu acho que com banhinha, eu acho que acaba sendo até mais rápido, ó, risco primeiro, já era, faço o risco aqui da banhinha certinha, banhinha pra ficar fininha, pra ficar legalzinho, ó, ó, já era, aí aqui, faço o risco, um risco aqui ó, pra cortar essa banhinha daqui ó, ó, aqui, o daqui também galera, eu corto já aqui ó, já deixo cortado aqui já ó, ó, eu deixo cortado aqui, e também já corto esse lado aqui ó, quando chapar isso aqui já vai tá pronto ó, já era, certo? Agora, vamos cortar sem folha galera, aproveitando galera, deixa aquele likeão galera, deixa aquele like, aqui, se inscreve aí no canal, dá aquela fortalecida, ó galera, sem folha de uma vez, ó, ó, tá vendo? Sem folha, nesse cantinho aqui ó, cortar esse cantinho aqui logo, ó, pra ficar bem chinês galera, ó, ó, então é assim que eu corto todas as folhas, eu corto rapidão, entendeu? Viro aqui, ó, vídeozão rapidão hein galera, ó, entendeu? Eu vou comprar essas folhas mistas pra fazer os caçulinhas galera, é, e os pipa pequeno também, papel 40x40, tá ligado? Mesmo sistema mano, do caçulinho, o pipa pequeno, não gosto de trabalhar pra caramba com essas folhas, ó, já era, tá vendo? agora aquele cantinho, esse cantinho que já vai ficar pronto, ó, é o cantinho, ó, rapidão galera, o outro cantinho aqui, ó, tá vendo? quando chapar é só colar banho em cima, ó, só dobrar já era, já tá cortado, entendeu? Eu só corto as pontinhas pra colar as banhinhas, agora aqui, com esse cantinho aqui galera, é só fazer isso, ó, aqui ó, tá vendo? já tem que dar um, tem que forçar a vir aqui galera, ó, devagarzinho, ó, ó, aí galera, finalizando, hein? ó galera, vídeozão rapidão, como é que meus cortes de papel, ó, se liga, ó, ó, galera, estilite é perigoso, quem tá gravando estilite, tem que saber trabalhar, senão, pra cortar um monte isso aqui galera, isso é duido, ó, já era galera, cortou, só vim aqui ó, ó, cata aqui ó, puxa, ó, já era, tá vendo? ó, já era, ficou a recabazinha aqui, mas não tem problema, ó, tá vendo? aí ó, já era, top, top galera, tá vendo? Aqui já vai tá pronta, quando puxar, puxar pra o pipa, ó, quando puxar pra, se liga ó, como é que encaixa certinho galera, tá vendo? é, tá certinho ó, aí, só dobrar aqui já era, pá, entendeu? É isso aí galera, vídeo usando rapidão, beleza? Ó, papelzinho top galera, certo? Inscreve no canal, deixa o like, e é isso aí galera, vou pro canal, várias novidades galera no canal, vídeo pra caramba, e é isso aí, tamo junto galera, fica com Deus. E aí, tchau, 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 tchau.